A mulher gosta de abraço, de carinho. A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, esse é o seu espaço. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Mais uma vez, um grande prazer entrar aí na sua casa. E um grande prazer receber você aqui na nossa sala. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre como estimular... Estimula... Eita, errei já. Começo do programa. Que bom, já quebrou o gelo. Agora a gente fala de novo. Hoje a gente vai conversar sobre como estimular o seu filho. E aqui pra conversar comigo, grandes amigas minhas e suas aí de casa, porque vocês já conhecem, né? Gisela Xavier, que é pastora e psicóloga. Bem-vinda. Amém. É muito bom estar aqui. Hoje o tema tá excelente, né? Tá, né? Muito bom. Daniela Berlimfono, audióloga e psicóloga. Seja muito bem-vinda. É um maior prazer estar aqui. O tema é muito interessante, né? Falar sobre estimulação, né? De filhos. Amém. Na cozinha, nosso amigo Rodrigo Augusto, que vai nos ensinar a fazer brigadeiro de colher de café. É isso? Isso. Um brigadeirinho de café. Pra acordar essa hora da tarde, acho ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigado. E na música, Joyce Bernarda. Muito bom, querida, estar aqui. Como mãe de quatro anos, João, vai ser muito bom. Vou aprender muito aqui também. Então, ótimo. Nem preciso dizer que você está convocada pra esse bate-papo, né? É, a gente vem aqui. A gente vem aqui. Já começa o programa convocando vocês, mulheres guerreiras de casa, pra participar do nosso programa com a gente. A gente não tem um lugar que a Boas Novas não esteja. Então, não tem desculpa pra não participar. O nosso WhatsApp é código 21-981-510069. O nosso e-mail é o espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Nosso site, www.boasnovas.tv. Nosso telefone de contato, código 21-2112-6222. Canal do YouTube, Facebook, Instagram, aplicativo pra iOS, Android. Não tem desculpa. Entra lá, comenta, curte, compartilha. Enfim, a gente é o que é por causa de vocês. Se você gostou desse tema, conhece alguém que precisa estimular aí o filho, daqui a pouco a gente vai estar lá no canal do YouTube, youtube.com.br. E além desse programa, você vai encontrar todos os outros espaços femininos e também todos os outros programas da grade da Boas Novas. Eu te aguardo por lá também, hein? A gente se encontra. Meninas, vamos lá. A gente lê esse tema aqui. Como estimular o seu filho? Eu acho que antes da gente começar a pensar em como estimular, a gente tem que entender o que é e por que está desestimulado, né? Isso. E com certeza passa pela gente mesmo, né? Porque pra cada idade tem uma estimulação que é necessária. Então pra levantar até a autoestima dele e até pra estimular mesmo, porque há áreas do cérebro que estão prontas pra, quando é pequenininho, o seu com 4 anos, né? Tá tudo aberto, né? Pra poder aprender. Então a gente tem que estimular o tempo todo. E não, a gente vai falar muito sobre isso hoje, a gente não focar as coisas negativas, né? Que aos nossos olhos são negativos. E ele tá naquela busca de encontrar, de buscar, né? Entendeu? De conhecer. Então o papel de quem cuida, né? Do seu filho que pode estar, o preço grande tá aí, né? A gente gasta um tempo, mas é um tempo precioso. Porque eles precisam ser estimulados no momento certo. Porque às vezes eu posso estar exigindo uma coisa de uma criança de 5 anos e vejo uma coisa assim, como se ela tivesse 10. Exatamente. E se ela é muito corretinha, né? Eu lembro muito do filho de uma amiga minha, que ele é todo. Ela fala, ai, meu filho é nerd. Eu tava num jantar sábado e uma amiguinha chegou e falou assim pra mãe, né? Ai, como é que eu falo com o seu filho, que o seu filho é tão calado, né? Eu achei tão bonitinha a Laurinha fazendo isso. Aí ela falou, ele falou assim, olha, ele gosta de falar sobre planetas, de contas, de não sei o quê. Ela falou, ai, pastora, meu filho é nerd. Que lindo. Mas aí a Laurinha é muito bem estimulada, os pais são professores, ela é muito antenada. Correu lá e começou a conversar com ele. Daqui a pouco estavam os dois correndo, estavam conversando mais nada. Eu acho assim, nesse negócio de estímulo muito interessante. Porque a gente, pais, tendem a cometer dois erros pros dois extremos. O excesso, a falta. Primeiro, quando é pequeno, a gente acha que não entende, então não estimula. Que é o a falta. A falta. Por outro lado, aquilo que ela falou. Às vezes a criança tem quatro anos, cinco anos e a gente já tá estimulando como se fosse de dez, quinze, vinte anos. E exige, né? Então cria uma pressão muito grande. Mas ao mesmo tempo, pelo mesmo exemplo que você contou, né? Ah, meu filho só gosta de planetas. Cara, do tanto de informação que essas crianças estão recebendo hoje em dia, acho que não tem um assunto que elas não lembrem alguma coisa pra falar. Mesmo se não seja aquela criança que saiba dizer a ordem dos planetas, ela provavelmente lembra algum desenho que falou sobre algum planeta. E eles pensam mais do que a gente. Você pode ter certeza. Tem uma certa idade, eles estão mais ligados. Agora eu acho muito importante nós como pais, nós também, pra estimularmos, começarmos a detectar dons nos nossos filhos. O meu filho ama letras. Ele com quatro anos já sabe todo o alfabeto, ele escreve o alfabeto, ele é apaixonado pelo português e por inglês. O bacana disso, Joyce, é detectar e... Esse é muito pequenininho, ele já pegava as letras. Muito pequenininho. Então eu acho que tem alguma coisa por aí, e música. Ele é muito apaixonado, é. Falando em música, deixa eu te interromper aí, Joyce, que eu já vi que esse papo vai render muito, mas eu queria ouvir a tua música, eu te agradeço. Vamos agradecer. Tá bonita aqui de todas nós. Vamos sim, vamos agradecer. Graça foi como um rio que inundava o meu ser. Teu amor, te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo. Tu, meu salvador. Toda a minha vida Suaz o Teu Senhor Tudo eu Te entrego Teu reino aqui chegou Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Eu salvá-lo Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Oh 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 Te amo, Deus, Te amo, Deus Em meu coração, sela-te o perdão Te amo, Deus, Te amo, Deus Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Voltamos com a hora esperada da cozinha Meu amigo Rodrigo Augusto Seja muito bem-vindo mais uma vez de volta Muito obrigado E aí, difícil fazer esse brigadeiro? Não, o brigadeiro é super fácil de fazer Como todo doce, o brigadeiro a gente tem uma base para ele Conhecido mundialmente Pois é Toda a base do brigadeiro vai levar o leite condensado e manteiga E a partir dessa base a gente faz qualquer docinho de enrolar Então vamos lá Deixa eu aproveitar que tu tá aqui Então eu vou dizer logo pra quem tá em casa Pega o papel, pega a caneta e anota aí o que a gente vai precisar Pra fazer esse brigadeiro de café na colher A gente vai precisar de uma lata de leite condensado Três colheres de sopa de creme de leite Uma colher de chá de café solúvel Quatro colheres de sopa de chocolate em pó E uma colher de sopa de manteiga, é isso? Isso, manteiga ou margarina Agora sim, por favor, continue Então o brigadeiro é super fácil de fazer Hoje a gente vai fazer um brigadeiro, na verdade Um brigadeiro de colher, ele é mais amolecido Ele vai servir, como a Páscoa já passou Mas serve também pra rechear ovo de Páscoa A gente vai fazer esse tipo de decoração A Páscoa passou, mas a vontade de comer doce A gente pode fazer decoração nos copinhos, né? Que são as minis verrinizinhas E também a gente pode colocar direto na colher Já que o brigadeiro é de colher, né? A gente já bota direto na colherzinha Ah, ele é amolecido, mas ele fica direitinho, ó Fica, fica Fica bem legal E de café, delícia, né? Vamos começar Vamos colocar na panela o leite condensado Enquanto você coloca, quero lembrar aí Você que tá em casa, se não deu tempo de anotar tudo Se tiver alguma dúvida, daqui a pouco Esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube Fica tranquila, lá você pode anotar Quantas vezes quiser, assistir de novo Pira não, mulher, tá tudo lá Então, depois do leite condensado Foi a manteiga O chocolate e o café O creme de leite, ele não vai agora Tá? Por que que o creme de leite não vai agora? Se eu levar ele no fogo agora junto com isso tudo aqui Vai demorar muito Porque ele contém muita gordura e muito líquido Entendi Então até evaporar esse líquido todo Dá um probleminha Aí... Aí o que que a gente faz? Tem aquelas teorias que não pode ferver também, né? Ah, pode, pode Hoje em dia pode ferver sim esse UHT A gente só não pode ferver o creme de leite Se tiver alguma coisa muito ácida com ele Tipo? Limão Tipo, ah, eu vou fazer um estrogonofe E eu vou colocar um molho de tomate no estrogonofe Porque tem gente que coloca Aí o tomate é muito ácido Aí o que que vai acontecer? Vai talhar seu creme de leite fresco Entendi Ah, eu vou fazer alguma coisa com suco de limão E levar ao fogo Vai ferver? Vai talhar Tá? Só com ácido que ele talha Agora esse UHT que a gente usa Nem com ácido que ele talha Ah, é? Nem com ácido Sabe me dizer o que que quer dizer UHT, não? Na verdade eu nunca procurei saber o que que é UHT Fica a dica aí do que tá em casa Vamos pesquisar, né? Alguém de casa souber, manda pra gente Olha Fica muito parecido com brigadeiro qualquer, né? Sim Então a base é a mesma do brigadeiro comum O chocolate Chocolate, eu tô usando chocolate de pó 70% Pra ficar bem escurinho Tá? Interessante E pra quebrar o doce Do leite condensado Que tu só bota um pouquinho de café, né? Pra não ficar Pra não ficar muito fortão Não é todo mundo que gosta de café forte, né? Não, e às vezes é ruim você sentir o sabor muito forte do café Né? Incomoda às vezes Então a gente vai botar um café bem suavezinho Agora eu quero mudar essa base aqui E quero fazer, por exemplo, de coco Aí eu não preciso do chocolate em pó Eu só coloco aqui coco ralado Naquela mesma base de leite condensado E manteiga O que tu quiser, né? Hoje eu acho que tá na moda aquele de leite ninho Pois é, pois é E eu particularmente não sou muito fã de leite ninho e docinho não Eu acho que o leite ninho ele já leva muito açúcar, né? Mas a base é a mesma A base é a mesma Perfeito Mas eu acho que já leva muito açúcar Já tudo muito doce Então eu não gosto de nada muito doce Eu gosto sempre na medida Você não é doceiro não, é? Eu sou confeiteiro, mas eu puxo a linha francesa Mas isso é bom, mas isso é bom Porque senão fica aquele doce que você mal aguenta um pedaço, né? Pois é E aí fica aquele doce enjoativo Que às vezes você só come uma colherzinha e não quer comer mais Exatamente Né? O bom confeiteiro é aquele que faz um doce Que a pessoa quer comer a panela toda Aí você vai saber que a pessoa é um bom confeiteiro Bora descobrir, hein, meninas? E aqui é só mexendo mesmo E assim que ferver o ponto É aquele mesmo ponto do brigadeiro de enrolar Só que o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar esse ponto na hora que a gente colocar o creme de leite Ah, e vai misturar bem? Vai Já tem o quentinho do próprio brigadeiro, né? Já vai estar um pouco quentinho Sim, sim E aí essa ideia é bem legal para as festas Tem um que a gente faz Para festas mais adultas Que a gente coloca com vinho E aí é mais interessante que não fica o álcool do vinho O álcool vai embora O calor evapora E fica só o saborzinho do vinho Então é bem legal É bem legal Com a mesma base, né? Com a mesma base Sempre a mesma base Gente, televisão não sente cheiro Mas aqui, para mim, eu não sei se é para vocês Mas para mim já está subindo um cheirinho De café ou de chocolate? Dos dois, eu acho, né? Olha Já está começando a ferver E é isso que se espera, né? E aí agora a gente só vai começar a dar o ponto nele Eu uso muito essa base aqui também Para fazer tortinha Ah, legal Serve para muita coisa, então Serve para rechear bolo Rechear tortinha Sabe mais ou menos o rendimento? Olha, essa quantidade aqui Nesse copinho aqui que é maior Dá mais ou menos uns 30 copinhos Uau! Vai render muito, então Quando adicionar o creme de leite E aí eu vou ensinar daqui a pouco Um truquezinho na hora de montagem Que ele vai render um pouco mais Então o lucro vai ser muito grande Olha o cheirinho do café junto com o chocolate Está subindo Agora vocês estão sentindo Se de repente quiser vender Hein, Rodrigo? Então o lucro vai ser muito alto se vender, né? Sim, sim Mesmo porque Como eu dou aula, né? Eu não vendo Eu só dou aula, na verdade Mas aí quem está em casa Eu fiz uma pesquisa de preço Para saber quantas pessoas estão vendendo Uma desse tamanzinho Aqui no Rio Tem gente vendendo até 5 reais Um copinho desse Que isso? Sim, claro Depende do seu bairro, né? Ah, é uma verdade Depende do seu bairro Depende do seu estabelecimento Justamente E não só disso Já está pegando ponto Já está começando a pegar ponto Olha como é que já está ficando Já está soltando da panela Está vendo? Já está soltando da panela Já Quase bom de tirar já Falta um minutinho Mais ou menos De um a dois minutinhos Já estou deixando aqui perto Não esqueçam de fazer no fogo baixinho Tá? Com tempo Com mais calma Do que a gente tem para fazer aqui Pois é, porque a gente não tem muito tempo O fogo foi um pouquinho mais alto Do mesmo jeito que a gente faz brigadeiro em casa, né? Pronto, ó Está vendo? Chegou no ponto Foi Ó Mostra aí para quem está em casa Soltou da panela Legal Ó Soltou da panela Hum Agora o que a gente faz? Creme de leite Fazer para cá E agora vai acrescentar o creme de leite Isso aí é o que? Meia? Uma caixinha Dá mais ou menos meia caixinha Umas três colheres dessas aqui Coloquei Vai dar outra quebrada também, né? Com esse creme de leite Sim, aí quebra mais ainda o doce Aí você fala assim Rodrigo, eu quero fazer esse brigadeiro com ponto de enrolar Pode? Não ponho Não ponho creme de leite Se eu colocar o creme de leite Eu só vou ficar mais tempo mexendo ali no fogo Ah, legal E aí ele vai dar uma textura bem legal na hora de você morder Leve, né? Porque além de ficar mais leve, vai ficar mais cremoso na hora que você morder ele Nossa, pelo amor de Deus, gente E aí agora a gente vai colocar numa vasilha aqui para esfriar Eu quero saber a dica para render mais Porque é isso que a gente em casa gosta Eu vou mostrar Mesmo se for que nem a gente que tem família grande, assim Tudo tem que render mais, entendeu? A minha família é enorme Só minha avó teve 14 filhos, então Tá, tu me ganhou, amigo Tu me ganhou Desculpa aí Imagine quando junta todo mundo Foi assim que tu descobriu essa dica, né? Pois é Imagine quando junta todo mundo Bom, aqui agora o ideal é a gente tampar com plástico Tá? Filme E aí a gente bota bem encostadinho Para não criar nenhum tipo de película Porque o ar que vai juntando aqui Vai criando uma nata em cima, uma película E aí é legal a gente botar o plástico bem juntinho Tá? Na hora que for tirar o plástico depois de frio Esse plástico não vai sujar Ele vai sair limpinho Ah, é? É, porque esse creme já está tão denso, tão cremoso Que ele não vai grudar Entendi Tá bom? Agora deixa eu botar essas coisas para cá Para a gente começar a montagem Eu quero... Deixa eu te ajudar Isso eu sei fazer, gente Muito bem Isso eu consigo Ó Vambora Bom, eu já trouxe um pronto, né? E aí a gente vai começar a montar isso aqui Ó Botei no saquinho de confeitar para quê? Para me facilitar Certo? E aí o confeito Eu trouxe aqui, ó Uns confeitos de miçanga Uhum Tá? Eu trouxe colorido Quem quiser Tem de todas as cores Tem marronzinho Tem só marronzinho Para café Chocolate Tem sabor chocolate Tem de vários tipos Tá? Eu preferi coloridozinho Então aqui, ó A gente vai pegar o saquinho de confeitar Não botei no bico Tá? Não precisa Não precisa E aí para fazer aqui o copinho, ó A gente só enche ele Enche ele Nossa Né? Agora Eu quero render mais Esse brigadeiro O que eu vou fazer? Aqui no fundo dele Eu vou fazer um calço Eu vou fazer um calço como? Eu vou pegar biscoito Tá? Bato no liquidificador E coloco aqui no fundo Ah, não tem biscoito Posso estar colocando confeito Que tal? Ó A gente coloca um confeito aqui Ainda dá uma bostazinha Fica bonitinho Tá vendo? Aí vem aqui, ó E ele vai ficar Só com um pouquinho Mais alto Mais alto Ó Tá? E aqui eu posso botar Mais confeito por cima Ou um outro tipo de confeito Que você queira Entendi Olha lá como fica bonitinho Fica mesmo Né? Ou assim Ou assim Tem duas opções Eu gosto de usar muito aquele biscoito Aquele que é bem pretinho Aquele biscoito Ah Você sabe que está em casa Que biscoito eu estou falando É, esse mesmo Eu captei a sua mensagem Esse mesmo É bom Pode ser Mas aí pode ser maisena Pode ser Pode, pode ser E aqui, ó Eu só vou apertar ele E eu posso fazer a altura Que eu quiser Esse aqui eu vou encher a colher Pra ficar bem cheio Esse é o meu Aí esse pra me colocar confeito Pra ficar certinho Como está ali, ó Eu pego aqui, ó E deito ele aqui dentro Sem sujeira Sem bagunça Viu? Rodrigo Eu vou lá pra sala Mas daqui a pouco Eu volto com as meninas Que eu estou vendo Que todo mundo quer experimentar Esse brigadeiro Ah, será que elas querem? Tá muito brava Eu acho que não precisa Me perguntar, amigo Obrigada Daqui a pouco a gente volta Termina aí o programa aqui Experimentando o brigadeiro contigo Valeu? Com certeza Vem sim Quem quer brigadeiro? Eu quero Quem não quer brigadeiro, né, gente? Ai, que delícia Nossa, ele vai falando Quem eu quero O problema é quando a gente está No mistério De se não comer doce, né? Hoje não, gente Hoje não engorda Hoje não Bem, voltando A gente estava conversando No último bloco Sobre como estimular O filho, né? O nosso filho E a gente estava falando Um pouco sobre extremos Ou seja Quando de um lado A gente acha Que a criança não entende Não estimula E do outro A gente acha Que a criança sabe tudo E já estimula E pula etapas, né? Isso é perigoso É muito Porque ela pode se frustrar E aí ela não tenta mais A autoimagem dela, né? A autoestima fica baixa É, eu estava pensando também Os primeiros filhos, né? O primeiro filho do casal Quem eu estimulo? Como eu estimulo? De que forma eu estimulo? Porque eu posso ser uma mãe Que acho que ele não entende nada E se ele não entende nada Eu não vou estar ajudando ele ali Estimular E toda formação Todo contato Já é um estímulo nesse momento Quando você toca Quando você fala A voz, o som O toque, o cheiro Tudo isso é um meio de estímulo E a criança de zero aos dois anos Ela precisa desse estímulo Sensório-motor, né? Esse estímulo mais de contato De poder ser estruturado E vista de todas as formas Entrar, integrar Todas essas sensações Percepções Para dizer o adulto Que vai ser amanhã, né? Então assim, esse primeiro momento É muito importante De poder não super estimular Mas poder estar estimulando Tocando, brincando Porque ela está percebendo Ela está sentindo Com certeza Eu lembro do João Bem pequenininho Às vezes ele Ou cair Ou acontecer alguma coisa A gente sempre fala Vamos lá, filho Levanta Vambora Vamos seguir em frente Eu lembro que Até esses dias Eu estava dirigindo Eu faço o seguinte Eu ponho a mochilinha Ele vai no carrinho de trás Na cadeirinha E eu ponho Uma mochilinha dele do lado Com água Com biscoito Aí ele Mamãe, estou com certeza Eu falei Pega a tua mão Pega a sua mochila Abre O biscoito está lá A água está lá Ele está bom Foi lá, pegou Abriu Estava comendo Vocês viram Então a gente às vezes A gente às vezes A gente super protege A gente não deixa Nosso filho crescer Ter as experiências dele Agora ele não me perde mais água Já sabe que a mochila dele está lá Ele pega Abre, vai, come e tal Ele fica mais feliz Ele fica se sentindo Mais útil Então a gente às vezes Nós como pais A gente também tem que Pedir a Deus Esse discernimento Saber o momento certo De entrar De sair O equilíbrio Nisso tudo também Ele não vai ficar pequenininho Para sempre Meu marido até me chamou A atenção um dia desse Falei Meu filho Nosso filho ainda é um bebê Alexandre Amor Que bebê amor Já é um menino De quatro anos E a gente como mãe Tem essa coisa De super proteção Né Se a gente não vigiar Então eu já fiquei mais esperta Com isso também João, você está crescendo Tem dia que ele fica assim Ninhinhinha Eu falei Pra que você está falando Uma criancinha, bebedinho Você já é um rapazinho De quatro anos Você vai falar Mas isso não É, mas se ele é nomeado Como bebê Pela mãe Ele vai responder O desejo O erro é meu O erro é meu Eu vou estar nesse lugar Porque essa minha mãe Vai me amar Eu sendo bebê E ele na turma dele Ele é o menorzinho Porque ele nasceu Dia 31 do 3 Quer dizer Na data limite Na data limite Então as crianças Nessa lá dele Já vão fazer quase cinco anos Tem criança vai fazer cinco E ele acabou de fazer quatro Então ele é o menor Então tem criança Que pega ele no colo Brinca Então Essa tendência É o chaveirinho Então eu tenho que ter cuidado Porque eu quero Que meu filho cresça E cresça saudável Aí que está o problema O equilíbrio nisso Porque A gente pode usar Essa desculpa Para os dois lados também Estimula Porque tem que ter As próprias experiências Ou pelo outro lado Deixa o moleque sozinho Se virar Porque senão Ele não vai aprender nada Então É uma linha Muito tênue Mas eu acho que Por exemplo Para começar Até das pequenas tarefas Arrumar os brinquedos Como eu sei que você faz Direto Ele tem musiquinha Isso é de rotina Tanto no comer Não tomar banho Em tudo que ele faz Mas até no arrumar Os brinquedos Tem que dar tarefas Para mais tarde A gente ainda mantém Tarefas É colocar a meia É uma coisa simples Mas hoje você vê Um número grande De crianças De seis, sete anos Que ainda não colocam A meia sozinha Fica já com o pezinho Ele já está espertinho Ele não sabe Ainda dar o lacinho Legal Mas assim É isso mesmo Mas olha Eu acho desse negócio Por exemplo Do lacinho no tênis Pode ser porque a criança Não tem maturidade Até pode Mas se tu for olhar Para os sapatos Para esse tamanho Para essa idade A maioria não vem com cadastro Não vem Não tem Mas Por quê? Por ser estudado Que não pode Ou porque é mais fácil Mais cômodo Porque para mim Do mesmo jeito Que é mais cômodo É mais fácil Para minha filha chegar É abrir e tirar É Entendeu? É, mas acho que hoje A gente vive num mundo Tão contemporâneo Da pressa Do amanhã É sempre Muito rápido E isso leva A fazer os sapatos As sandálias As sapatilhas Que é só colocar no pé E não precisa Dar laço Ainda mais menina Nesse caso Fizelas Hoje você não encontra muito Que é algo Que é algo do passado Já Não está mais no contemporâneo Eu acho que aí O importante é a gente Ter informação Então Porque por exemplo Para alguns Pode ser novidade Esse negócio De zero a dois anos O simples toque O simples olhar O ato de amamentar Já ser um estímulo O contato E se isso for bem feito Acho que naturalmente As coisas vão se estabelecendo E se montando Se configurando Claro Na velocidade da criança Porque nenhuma criança É igual a outra Exatamente Isso é muito legal falar Porque às vezes Nós pais Nós temos uma ideia Ah eu quero O meu filho Não andou logo Ou então Não falou logo Fulano Meu outro filho Falou com um humano Já estava falando Muitas coisas Eu vou interromper vocês Porque mandaram Chamar o break Mas isso é muito interessante A gente falar E vamos voltar Falando sobre isso Segura aí Que já já a gente volta Com mais espaço feminino Voltamos com espaço feminino E aqui o papo não termina Vai pro break Volta Olha de mulher Numa sala A gente não tinha Como dar outra coisa Vamos combinar Quantas palavras Amiga 35 mil 35 mil por dia As mulheres Por minuto E os homens Só 15 mil Em a última pesquisa É mesmo Então Tá Então as mães Estimulam mais os filhos A falarem Isso Ou falam por eles Ou falam por eles Que também não é bom Ou até tem que ter cuidado Que estão falando Perto deles Porque isso Eles pegam na hora Mas a gente terminou o bloco Falando um pouco Sobre esse negócio Que existe de comparação E paralelo com isso O tempo de cada criança Eu não sou médica Não sou psicóloga Não sou nada Acho que vocês podem falar Um pouco melhor Existe mesmo Essa diferenciação De uma criança Para outra Existe sim Porque Cada criança Tem a sua história Tem o seu momento Na relação Desse casal Então assim Cada criança Do mesmo casal Filhos Ele tem três filhos O primeiro filho É muito diferente Do segundo O segundo Vai ser diferente Do primeiro E do terceiro Pode ter algumas coisas Parecidas Mas parecido Não é igual Então é interessante Os pais Terem esse discernimento E poder compreender Que aquele filho Ele precisa falar De uma forma Que aquele filho Precisa de um outro estímulo Que aquele filho Precisa de outro input Para funcionar Cada criança é uma criança E cada um tem um movimento Então isso é um movimento Cada um Ele pode falar mais tarde Mas em compensação Ele é aquele que Motoramente Ele funciona muito bem Está perfeito Está pulando muito mais Que o outro Está né Aquela criança ativa Cognitivamente Ele pode estar muito melhor Em relação ao processo Cada um tem seu tempo De execução motora De fala Nesse aspecto Então Se eu noto Claramente Uma capacidade maior Numa criança Eu devo então Estimular Essa que ela é melhor Ou estimular Mais a que ela tem dificuldade Aí essa pergunta É Mas no momento Que vocês Vamos dizer assim Dá aquele credencia Você fala Nossa mas que bom Que você fez isso Tem que potencializar Tem que potencializar O que ele já faz E o que Cuidado para não falar Assim A gente pensa que não fala Mas acaba falando Se o ano passado Atendia um casal Que quando o marido falou Olha você pode ter seus toques Você pode ter tudo Mas não que afete as crianças Porque aí na hora Que ela está muito nervosa E eles não arrumaram tudo Não fizeram tudo Como ela queria Aí é você É desleixada Você é isso E a gente vai falando coisas Que ficam Aquela criança marcada Acredita né A criança acredita Ela acredita mesmo Ela pensa que amanhã Ela vai tratar bem Que não está ali presinho Fica ali Então até ela tirar E se ficar escutando muito Ela começa a acreditar Que ela é assim E até porque quem está falando É quem dá o poder a ela É o pai e a mãe E quem é que me dá o feedback De como eu sou São os pais Primeiros feedbacks São os pais Então tem que ter muito cuidado Então tem que ter muito cuidado Quem falava muito isso Era a pastora Marcia Quer dizer Se você vê o quarto bagunçado Meu filho Ai mas você é bagunçado Não sei o que Chegar e entrar Eu ensino tanto isso também Chegar e falar assim Olha você é organizado Então você faça junto Entendeu? Mas não né A gente quer educar Mas não quer estar junto Amiga sabe uma coisa Que foi super legal Quando eu botei agora o João Na escola A escola é um parceiro dos pais Tem que ser Sim E aí o João Aprende a musiquinha do Catali 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 Vamos arrumar E aí a gente Vamos Catali A música do Catali Aí eu e ele Nós vamos catando os brinquedos Ele acha o máximo Muito legal Ele já está gostando muito disso Então a gente canta a música do Catali Então já sabe que está na hora De arrumar os brinquedos Está tudo bagunçado Isso para ele está sendo super legal Ele está brincando E está também ajudando a coisa Ficar mais oportunidade E a gente tem que ser esperto também Para saber usar essas ferramentas Exatamente Não é uma coisa que se usa só na escola Por exemplo né Com certeza Exatamente E foi que Você falou bem né A escola é uma parceria É responsável né Exatamente Isso é muito importante Porque as vezes a gente joga para a escola Como se ele tivesse que dar conta E não é A educação sai de casa Lá eles vão dando uma lapidada E dando um feedback para a gente também Que de repente a gente não está vendo É Um olhar mais clínico né Ele vai falar ó Melhora nisso Porque ele tem um olhar no grupo Exato No coletivo né No coletivo Estimula em tudo Tereza Eu acho que Puxando assim uma sardinha para o nosso lado aqui Até a criança por exemplo Que perdeu um animalzinho de estimação né E ela não fala sobre aquilo É estranho Então começa a contar uma história Pega um livro de história Procura na livraria mesmo Vai lá Uma história que fala daquele sentimento E aí começa a falar Olha só Aí ela perdeu Aí ela chorou Aí ela foi enterro Aí ela começa a contar Que ela só para a criança viver aquilo E poder saltar a emoção Para poder simbolizar e representar E virar uma bola de neve É Fica guardada Uma separação Até de um tio Não só dos próprios pais né Então viver Ela tem que jogar as emoções para fora Ela precisa falar do que ela sente Do que ela pensa né E a criança não costuma fazer isso E é tão bonitinho Que agora nessa fase de quatro anos Eles estão falando melhor É E aí você Eu começo a perguntar Meu filho como foi seu dia Eu vou buscar um colega Ai você é tão importante Pergunta como foi seu dia Como foi seu dia Foi legal Aí ele fala Mamãe batia em um amiguinho Eu falei Meu filho você bateu no amigo Fala Essa criança é muito sincera Você começa a contar histórias né De bater no amigo O dia minha chegou em casa Ele falou assim Mamãe Tem um menino lá na minha sala Que ele gosta de Puxar o cabelo Puxar o cabelo eu acho Mas ele não conseguiu puxar o meu Sabe por quê Eu por quê Já O que que ela fez Porque eu sou muito rápida Que linda Que fofa Mas eles entendem tudo Sim E é impressionante Outro dia Eu já falei isso aqui Eu tava voltando pra casa Aí tá Hoje em dia Celular Tudo tem TV né Aí querendo ouvir um barulho E deixei ligado Eu tava passando o jornal Falei Ah vou ficar ouvindo o jornal Nem deixo em cima assim Pra eu não me distrair Eu boto no banco E fico ouvindo E tava contando a história De um assalto A esses carros De transportador E não sei o que Daqui a pouco A minha filha lá atrás Eu achando Mais distraída Dirigindo que qualquer coisa Mamãe Por que que o bandido Foi e fez aquilo 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 outro Eu fiquei Desliguei tudo na hora E fiquei tentando Eu fiquei até em casa Tentando explicar pra ela Que isso não era pra ela Ela não tinha que se preocupar com isso Mas ela entendeu a história inteira Ela entendeu tudo E outra coisa também Que eu vejo hoje Nós temos visto Uma geração De pais Filhos Pais vivos Crianças órfãos De pais vivos A gente tem visto Que muitas vezes A internet A gente tem Deixado A internet Educar nossos filhos Porque educar Dá muito trabalho Mais fácil né Eu tô sendo muito sincera Porque muitas vezes A gente liga lá Eles pedem Essa geração É altamente tecnológica Eles querem Entrar na VTV Mamãe deixa eu ver Deixa eu ver Então se a gente Não tiver ligado também Porque a gente pode achar Que é um grande estímulo Por um lado pode ser O João aprendeu Todo abecedário Na internet Todo abecedário As musiquinhas Muitas coisas Tem o lado ruim Exatamente No restaurante Os pais Já levam o iPadzinho Bota na frente da criança Aí todo mundo consegue Comer tranquilamente Exatamente Só que não pode ser Uma coisa que Entendeu A criança não interage Com o outro Então eu acho que É importante Pensar nisso Pensar nesse momento O que eu fiz Eu tô segurando Um pouco a onda Lá em casa Com o negócio de computador Porque assim Tava demais Hoje é dia de brincar Com os brinquedos Porque tava demais Sabe Ele já vinha com aquela Sentindo falta De ver o negócio Então assim A gente não tem que ser Dominado por nada Né gente Então assim Desde cedo A gente tem que ter muito cuidado Com nossos filhos Na internet E o outro lado Crianças que só Fazem certas coisas Só comem Assistindo desenho Só dormem Assistindo desenho Enfim E elas aprendem Que isso foi liberado Que foi dado Que foi permissível Pra ela Então se foi permitido Eu vou fazer sempre Esse esquema Que isso funciona É como se fosse Um estímulo mesmo E na contramão Se eu choro Por favor Eu tenho a resposta Não pode Fica aqui Toma esse aparelho Faz isso Eu sei que meu pai E minha mãe Eu dobro eles Sempre com o choro Poder ceder Dessa forma Na contramão disso Eu vi esses dias Na internet Tava lá numa rede social Olhando E de vez em quando Aparecem links Pra notícias E eu vi uma notícia Atrelando Atrasos De motores De fala De coisa Com uso contínuo De tablets E de internet Vocês devem saber Mais do que eu Falar um pouco Sobre isso E eu acho muito importante Porque Tá aí É porque tá só No mundo visual Nossa querida Que é fono Aqui psicóloga É E nesse momento A criança só Só tá no mundo visual O importante É ela poder experimentar Ela poder viver Com esse corpo Porque se o período De linguagem Vai de zero Há quatro anos e meio Dela organizar Toda essa linguagem Que você fala Ah meu filho Já consegue explicar Melhor direitinho Porque ele tá Alcançando os quatro anos e meio Que é o marco Do significado Do significante Das estruturas linguísticas dele Então se a criança Vive ali O tempo todo Vendo Jogando Com ela E o objeto Como é que ela vai conseguir Ampliar O vocabulário Aí depois você fica falando Meu filho tá solitário Ele começa a sofrer De solidão mesmo Né Porque ele fica sozinho Ele Tudo que ele vive É virtualmente Todo ser humano É um objeto Tem que ir pra pracinha Tem que chegar e ir junto Tem que olhar Não trocar o brinquedo Não quero E outra coisa também Os pais Estarem muito de olho O que os filhos estão vendo Um dia desse O João tava vendo Uma coisinha de criança E tal Aí ele soltou Ih moleque doido Eu falei Hã? Onde que tu aprendeu isso João? A gente não fala isso aqui Dentro de casa No computador Mamãe Quer dizer Uma criança Lá no videozinho Soltou Ih moleque doido Pronto gente Ficou do tal Do moleque doido Jesus tem poder E pra tirar E pra tirar isso E se você reforça mais É que piora Eles são assim Não é a Peppa Que chama o pai De papai bobinho De uma menina Na igreja contando Que chegou papai bobinho Gente que desenha isso É Essa porquinha Ela é um caso sério É sim Ela faz o que quer Ela manda nos pais Ela manda nos pais E eles acham graça Ele é muito autoritária Eles respeitam eles Essa porquinha é bem autoritária Se você parar pra analisar E aí eles tentam fazer em casa Exatamente Às vezes eu tenho que pegar Minha filha e vai lá Vem cá Ruth Quem manda aqui em casa Isso aí Eu tenho que ver Papai e mamãe Eu falei Pois é E quem tá te dizendo pra fazer Porque senão É Eles dominam mesmo Mas sabe que isso Isso traz insegurança pra ela Ver que você tá ali Não deixando ela fazer Ela vai tentar negociar ali Mas ela vê que você tá no controle Isso pra ela traz paz E até porque a estrutura É fundamental pra dizer O que você tá dizendo Eu te amo minha filha Por isso que eu estou Te dizendo isso Mas quando a coisa calma Aí eu chego e converso com ela Eu falo Filha Por que que a mamãe fez isso Aí ela Explica Eu falei Minha filha Por isso Isso e isso Eu tô cuidando de você Papai do céu Deu você pra mim Eu tenho uma responsabilidade De cuidar de você E tal Não é a Peppa Ela começa a rir Ha 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 Mas entendeu Ficou Entendeu Olha Hoje eu vindo pra cá E fui levar Antes o João no colégio E aí ele Mamãe eu quero ir com você Eu quero ir com você Eu falei Meu filho Você tem que estudar Todo mundo estuda Você vai ser legal Você vai aprender E tal Ele Tá bom mamãe Então assim As vezes a gente tem que colocar Pra ele Como tem que ser E a criança Eu sinto que ela Sente mesmo segurança A pastora Gisele Ela falou Realmente A criança ela se sente segura Quando a gente dá um norte Mas se você deixa a criança solta Ela fica perdida É não tão necessário É não que faz bem Não é necessário Bacana Gente Vamos pra mais um break Bebe uma água E volta Que a gente volta Já já Voltamos aqui da cozinha Porque já já A gente vai experimentar O brigadeiro de café Mas antes de eu passar Para as meninas Darem as considerações finais Eu gostaria de lembrar Você que tá aí em casa Que ao mesmo tempo Que a gente tem que estimular Os nossos filhos Lembra sempre Que ele é só uma criança Que ele é uma criança E que criança Faz bagunça Isso Criança Precisa fazer Trabalho Criança Testa limites Então às vezes Você vai precisar Falar duas Três Quatro Cinco vezes Mas é assim mesmo Não é só com você Você não tá sozinha Bem ao time Vamos no seu time Vamos no seu time Todos nós Agora sim Eu passo para as considerações finais Então vamos aprender a ter assim Vamos amar Se você amar o seu filho Você vai aceitar ele de qualquer forma Da forma como ele é E a esperar o momento dele Estimulando o máximo possível Mas sem Aceitando o movimento É poder olhar para o seu filho E ver Esse é o meu filho É o filho que eu estou formando Que eu estou ajudando Então eu preciso o tempo todo Estar estimulando ele Mas dizendo Amei Gostei Potencializando Nas coisas que ele consegue fazer Porque o que ele consegue É o máximo Então é poder estar ajudando A ele perceber melhor Outras coisas que ele ainda não alcança Eu costumo dizer sempre Ainda não alcança Porque ele vai alcançar Em algum momento Ser um bom Na medida do posto Seria um bom exemplo Para o seu filho Porque ele querendo ou não Vai tentar te copiar em tudo No amor em tudo Tem alguma coisa a dizer? Tem Dê brincadeira para o seu filho De vez em quando De vez em quando Tem um versículo na Bíblia Que ele fala assim Este é o meu filho amado Em quem me compraso Que a gente possa fazer isso Com os nossos filhos Também Ele diz que o amor Que mais chega perto Do amor que Deus tem por nós É o amor de um pai De uma mãe Por um filho E se Deus falar isso Para a gente Que a gente possa dizer Eu tenho uma filha amada Que é a Ruth Nela e eu me compraso E ela saber disso A gente termina com música A Joyce vai cantar A gente vai experimentar Mas a gente guarda o teu Tá bom Muito obrigada Pela participação De cada um de vocês E até o próximo Espaço Feminino Tua glória Reis desse lugar Ó Senhor Tem nome Teu nome santo é Santo, santo, santo Santo, santo Dos exercícios Tua glória Reis de toda a terra Ó Senhor Teu nome santo é Santo, santo Santo, santo É o ferno Dos exercícios Tua glória Reis de toda a terra Ó Senhor Teu nome santo é Teu nome santo é Ai de mim Senhor E os meus olhos Virão Deus Purifica-me Eis-me aqui Sem-vi-a-me Em-vi-a-me Em-vi-a-me Ai de mim Senhor E os meus olhos Venha-me E os meus olhos Ir de toda a terra Com o que você quer E os meus olhos E os meus olhos Santo, santo É o Senhor Senhor dos exércitos Tua glória enche toda a terra Ó Senhor, Teu nome santo é Sangue, seu anjo É o Senhor dos exércitos Tua glória enche toda a terra Ó Senhor, Teu nome santo é